Olá, boa noite a todos! Bem-vindos! Vamos começar hoje as lives do Vila Kids. Meu nome é Larissa, eu sou pediatra e gastro-pediatra da equipe. Essa é a doutora Regina, infectologista e pediatra. E hoje a gente vai abordar a questão da volta às aulas agora na época da pandemia. Um assunto que tem gerado muitas dúvidas entre os pais, devo ou não devo mandar os meus filhos? Fico segura em mandar ou não? Então, estou vendo aí que o pessoal já está entrando. Vamos lá, doutora Regina. A primeira coisa, você acha que as crianças estão na hora de voltar para a escola ou ainda está cedo? Bem, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, vou conversar com vocês. Eu tenho certeza que as crianças devem voltar para a escola. O prejuízo que elas estão tendo, ficando em casa, seja de qualquer classe social, está sendo muito grande. As crianças perdem na aprendizagem, a não frequentar a escola, elas perdem o convívio com os colegas, aquela rede social que eles têm lá, os amigos que encontram e que conversam e saem de casa um pouco. E também até a parte psicológica de criança, tem muita criança que ficou afetada e teve problemas sérios durante a pandemia por causa desse problema de não estar sendo preso dentro de casa o tempo todo. Estão ficando muito mais ansiosas? Sim, ansiosas, deprimidas inclusive, muitos ganhados muito peso, tem vários casos de complicações com essas crianças que ficaram afastadas durante a pandemia. E para as famílias assim, que já estavam os pais trabalhando e agora com a volta das aulas, algumas famílias ainda ficam um pouco mais ansiosas. Meu filho voltando, a chance de pegá-lo com pequena é mais fácil o pai e a mãe que estão trabalhando fora, trazerem o vírus para casa que essa criança. Além disso, a criança, a capacidade dela de transmitir é pequena, se ela tem também, ela tem forma mais leve, né? Formas grandes, até as automáticas. Então assim, eu acho que o risco maior é ficar em casa. Eu acho que está na hora de voltar porque a nossa taxa de transmissão baixou, o nível de ocupação de leitos de tratamento intensivo também baixou e também a própria internação por covid está bem menor na nossa região do que já esteve antes. Então é o momento realmente de aproveitar e voltar às aulas. Então os pais estão lá, vai preparar essa criança para mandar para a escola. Tem algum cuidado especial na hora de montar ali a mochila, a lancheira, algum cuidado diferente do habitual? Tem, porque o que se pede inclusive no próprio protocolo da prefeitura é que se você leve menos material para a escola, quanto menos, melhor. Porque aquilo vai ser manipulado, vai ser colocado sobre a mesa e embora a CDC tenha demonstrado através de vários trabalhos que essa transmissão através de objetos, de roupa, etc. É menor, a chance de pegar menor que 1 para 10 mil. Apesar disso é melhor não levar então para não ter tanta coisa para limpar quando chegar em casa. Então o material mínimo possível, a merenda, se ele for levar a merenda, aquela merenda que ele possa comer com facilidade, aquele pãozinho com geleia ou com requeijão, um suco de frutas que ele possa comer ali na escola sem precisar de, por exemplo, uma cantina. Para seguir a recomendação, as cantinas só podem funcionar nas escolas se elas seguirem todo o protocolo de restaurantes. Então muitas escolas optaram por não ter mais cantina, nenhum serviço de alimentação, sempre as crianças preferindo que elas tragam de casa a sua própria alimentação. E o lanche deve ser feito na própria sala de aula? De preferência, é de preferência porque existe uma solicitação que também existe muita discordância entre o que a Organização Mundial de Saúde fala e o que foi adotado pela Prefeitura. Porque, mas mesmo assim, é melhor que isso seja seguido para as coisas funcionarem melhor. Então se a OMS pede uma distância de 92 centímetros entre cada criança, a Prefeitura de Belo Horizonte pede um distanciamento de 2 metros. Então se a criança vai fazer a sua merenda na própria carteira, o outro colega dele está a 2 metros de distância, nesse momento ele vai tirar a máscara. Ele vai fazer a própria merenda, mas ele está distante do outro colega, então não tem esse risco. Esse momento da merenda de tirar a máscara, então não é um risco não. Deixar o ambiente ventilado. Isso é importantíssimo, o ambiente tem que ser muito ventilado, então se você tem que ficar de janelas abertas, de portas abertas, não dá para você fazer mais aquela sala de aula toda fechada e com muito aluno lá dentro. Se você tiver mantido uma distância de 2 metros, você vai ter pouco aluno em cada sala, né? Então assim, por exemplo, eu tenho 3 netos que moram no Rio Grande do Sul, estão até aqui agora e na escolinha deles, lá para fazer, né? Dois graus, um grau. Mas eles vão muito agasalhados, mas não pode fechar nem as janelas, nem a porta da sala deles, tem que ficar tudo aberto para poder ventilar, senão não pode voltar para a escola. E nesse momento, por exemplo, do lanche, eles precisam trocar de máscara após lanche a cada quanto tempo? Solicita-se que a máscara seja trocada a cada 4 horas, ou se ela ficar úmida, ou se aconteceu alguma coisa, sujou, se ganha, rasgou, qualquer coisa, troca. Um período mínimo de 4 horas, período máximo de 4 horas para a máscara ser trocada. Então, se o menino não tiver sabendo trocar a máscara e tudo, é bom que tenha uma pessoa na sala, prova professora ou ajudante dela para assessorar essa criança nesse momento dela trocar a máscara. Algum tipo especial de máscara, perguntaram aqui? Não, agora eu tenho visto, eu vi máscara, eu vi, agora não sei onde que comenta essa máscara, mas depois eu posso olhar. Até em 95, para ter uma pequenininha, mas super confortável, existe a máscara cirúrgica e até a máscara de pano que a gente tem sim uma certa dificuldade, porque ela tem que ter 3 camadas. Então, se não tiver as 3 camadas, ela não está protegendo muito bem. Então, tem que olhar se tem 3 camadas, se for máscara cirúrgica, se for em 95, está perfeito. Está cumprindo as regras. O horário do recreio, que tradicionalmente as crianças corriam, brincavam, pode existir ou não pode? Acho que essa aí é uma coisa difícil, que eles pedem para as crianças não ficarem em contato físico muito próximo. Então, tem como brincar se tem um contato físico, desde que ele tenha uma supervisão, professora e tudo mais. Tem que ter supervisão para ir ao banheiro, tem que ter supervisão para pegar água no bebedor e botar na própria garrafinha. Às vezes, se não der para lavar a mão naquele momento, tem que ter alguém para supervisionar, porque uma criança menor de 11 anos não se recomenda que ela sozinha manipule o álbum. É preciso que alguém ajude naquele momento. Então, alguém ajudar naquele momento. Então, a escola tem que estar preparada para receber essa criança com todo o equipamento necessário, com toda a conversa com os pais, para eles saberem como eles vão orientar os filhos deles para ir para a escola, porque o pai e a mãe não passam da porta da escola. Eles entregam o menino lá e alguém vai levá-lo para dentro. Porque não pode realmente, porque aí é uma conclusão. A própria saída tem que buscar, de tantos e tantos alunos, aquele horário certinho, para não ficar aglomerando lá dentro. Então, assim, tudo tem que ser, a escola tem que estar muito preparada para ela poder receber os alunos dela. Em relação à mochila, tem alguma diferença? Mochila de carrinho, mochila nas costas, alguma limitação nesse sentido? Do fato da de carrinho poder carregar alguma gente, alguma coisa para casa, para a escola? Eu não vi assim, eu não vi nenhuma recomendação em nada, nem do CDC, nem da OMS, nem da Prefeitura, não existe nenhuma recomendação nesse sentido. A mochila é a mochila, não se falou que não pode carregar a mochila no carrinho de rodinha, não pode carregar. Chegou, o pai pegou a criança na escola, chegou em casa, o que tem que fazer? Tira a roupinha, tira o sapato? Aí vem aquela história, que a recomendação é que a criança não vá com a mesma roupa no dia seguinte. Que aquele uniforme seja lavado e depois ela vai usar outro uniforme no dia seguinte, a mesma recomendação na limpeza do calçado dela. E mesmo os objetos tem que ser limpos na hora que chega em casa e tudo mais. E na recomendação inclusive está escrito lá, que se não tiver uniforme suficiente para trocar todo dia, que pode até tolerar que a criança vá com uma roupa dela mesmo de casa, desde que ela vá com uma roupa que está limpa e não aquela que ela usou no dia anterior na escola. Então tem que trocar, tem que trocar. Se a caso aconteça de alguma criança começar com sintomas gripais, essa família deve comunicar à escola? Qual tem o procedimento? Sim, não só da criança, se tiver alguém da casa da criança que aparecer com sintomas gripais, quer dizer, sintomas gripais, hoje é suspeito de Covid e quer ser um caso suspeito. Então você vai ter que comunicar à escola, a criança ficar afastada da escola por um período tipo uma quarentena mesmo para esperar até ver se aquele caso realmente foi Covid e ser um resfriado comum que vai resolver ali rapidamente. Beleza. Aqui ela chegou uma pergunta que a senhora já até falou antes, que se existe recomendação de troca de roupa, se existe evidência científica de transmissão por superfície. Olha, evidência científica foi aquilo que eu falei, que os trabalhos mostraram que o risco de ter transmissão por superfície é menor do que 1 para 10 mil. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um protocolo, eu não ia me preocupar com essa parte de transmissão por superfície. Mas existe um protocolo da prefeitura de Belo Horizonte que deve ser seguido porque foi esse que foi feito e esse que permitiu a volta às aulas. Então a gente vai obedecer essa troca de roupa, essa troca do calçado, a troca da limpeza do calçado para evitar que aquele problema não possa ser resolvido. Mas evidência científica dessa transmissão não existe. Não existe. E aí só voltando no que a gente estava falando antes. Então teve um caso de uma criança que estava a família com quadro gripal e essa criança comunicou. As outras crianças da sala, elas também precisam entrar em quarentena ou só observar? Não, porque o que aconteceu é que elas tiveram um contato com a outra criança antes dela apresentar os sintomas. Se fosse isso é mais uma escola em um minuto. Ainda mais nessa época, nós que somos pediáticos sabemos que todo ano, meio de maço, abril, maio, junho e julho, o menino começa a escorrer nariz e começa a ter resfriado, começa a tossir. Então se tudo for considerado, quer dizer, tudo vai ser considerado suspeito. Mas nós vamos suspeitar a aula de todo mundo. Porque não vai ter jeito. Então assim, existe um caso suspeito e ele deve ser afastado. Os demais colegas também. O pessoal vai mandando mais perguntas aí para a gente comentar. E é bom que a gente está em uma situação bem mais fácil atualmente para se ver. Os idosos já estão todos vacinados. Você aqui trabalha em um hospital, em CTI, sabe? Que praticamente não existe mais idoso internado na CTI. Agora passou por uma idade, uma faixa etária menor. Nós já chegamos na faixa dos quarenta anos, se eu não me engano. E os professores todos foram vacinados. Os professores já descontam com os professores vacinados. Os idosos vacinados, assim, tudo isso vai melhorando a nossa situação de transmissão. E essa transmissão diminuindo, mais fácil fica esse convívio nas esposas. E agora tem uma expectativa das crianças acima de doze anos. É, parece que eu vi que eram três estados. Ontem eu vi que era uma previsão isso. Três estados, um deles é o estado de São Paulo. Estão vacinados de doze até dezessete anos com a Coronavac. E parece que a Coronavac também está lá em estudo, parece que eles já estudaram. Essa vacinação dos doze aos dezessete anos. Isso é muito bom, gente. Saber que existe essa possibilidade de até as crianças e os adolescentes serem vacinados. Para dar uma tranquilidade. Para dar uma tranquilidade para os pais, né? Aqui, pais pela educação estão perguntando. O contato entre as crianças é com máscara, né? Não é considerado um contato próximo? Como contato? 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 O contato entre as crianças de máscara. Acho que ela quer saber o que seria considerado um contato próximo? Um contato de risco. Um contato físico? Próximo? Quando você corre atrás de um, atrás de outro, brinca de esconder, sobe em árvore e tudo sem máscara é um risco muito grande. Com máscara isso aí já diminui bastante, né? Compartilhar ali um lápis, um caderno. Pede-se que cada um fique com seu caderno, com seu lápis, nada de compartilhamento, né? Joia. Vacina da gripe, devem vacinar todas as crianças? Outra pergunta. Nossa, isso é demais com a conta, né? Vacina da gripe tem que ser dada, espero que todos vocês tenham tomado, né? Exatamente, a campanha está aí por causa de cada um. Apesar de que no sistema público eles liberaram a vacina para idoso, para crianças até 5 anos, né? Continuando nesse mesmo esquema. E o certo, não digo certo, mas o ideal seria que essa vacina da gripe fosse liberada para todas as crianças. Então, tem que vacinar sim. Inclusive, se tiver recomendação, por exemplo, das escolas americanas, né? Porque eles não têm essas campanhas de vacinação que nós temos, de vacinar os meninos contra sarampo, contra tétano, contra isso, contra aquilo. Não tem. E ali, na lista deles de vacinação atual, agora, para voltar às aulas, tem tétano, tem sarampo, e gripe principalmente, recomendando esse tipo de vacina. E aqui já era o calendário. O nosso já era o calendário atual, né? É, que alguém comentou que liberou para todas as faixas etárias. Mas foi bom saber disso, porque estava no começo e não estava liberado, né? Não estava liberado, né? Muito bem. Mais alguma questão, Regina, que a senhora acha relevante, assim, da gente poder... Olha, a gente vê muita coisa, né? Escritos, frequência da biblioteca, horário de aulas, que recomenda-se que se faça um ensino híbrido, né? Que seja uma parte remota e a outra parte presencial. Para isso, nós vamos caminhar em todas as escolas de qualquer ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil e até o ensino superior, né? Vai ter essa história do híbrido, que vai ser uma parte remota e uma parte presencial. Isso vai ser o ideal. A nossa vida vai ser assim daqui pra lá. Tudo que você puder fazer em remoto vai acontecer de forma remota, o que é uma coisa muito boa. E pra isso acontecer, a gente vai ter que estar preparado pra tudo. Eu me preocupo mais com a escola pública, de uma maneira geral, porque talvez o acesso ao ensino remoto seja mais complexo. E a própria formação, eu vi no começo da pandemia, quando os colégios começaram com o ensino remoto, muito professor boa demais de escola ótima, elas tiveram um pouco de dificuldade pra adaptar a forma de ensinar pras crianças, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ano, alfabetização e tudo, online. Era difícil pra elas. Agora elas já estão cobre que nada, né? Mas isso é uma coisa, pra isso nós vamos caminhar pra isso, pra esse tipo de ensino, que vai ser uma coisa muito boa. Vai ser um ganho pra nós. E a modalidade de ensino mais aberta, a alça ao ar livre, né? Outras coisas, outras formas de ensinar, a diferença daquela que está entre as paredes, e, tradicionalmente, lá uns slides e pronto. Até comentaram aqui que algumas escolas proibiram, né? O recreio, a pracinha ali. Seria importante os pais estimularem essa brincadeira em casa, então, pra compensar essa parte? Sim, as praças estão todas abertas, porque a gente sabe que a transmissão ao ar livre é muito difícil de acontecer, né? Então, assim, se não tá tendo na escola, que vão um parque, uma praça perto de casa, pra andar de bicicleta, pra brincar ao ar livre, né? Pra tomar um pouco de sol, porque da escola tem essa oportunidade. Talvez fique difícil, porque as escolas não estavam preparadas com pátios grandes para o número grande de alunos que elas têm. Então, teria que aumentar o número de salas, aumentar o horário, a possibilidade deles frequentarem esses parquinhos das escolas. Teria que ser desse jeito. Eu sei que até berçário, né? Que recebe criança no primeiro ano de vida, eles têm que ter esses espaços que o bebê precisa tomar solo e tudo mais. Então, eles estão se adaptando a isso. Eu acho que depois vai chegar no ponto que isso vai ser conseguido. Nesses casos de berçário, que os bebês não usam máscara, não tem indicação de usar máscara menor de dois anos, né? Nesse caso, tem algum outro cuidado especial que a família deve ter? Não, é só comunicar se tiver um quadro respiratório, né? As famílias não podem entrar também e ver as pessoas que cuidam. Geralmente, tem cinco bebês numa salinha, vamos dizer assim, né? E tem duas professoras, ou às vezes até três, né? Essas professoras, elas, sim, têm um contato físico muito próximo, elas têm realmente que usar máscara. Eles falam que usar máscara e face shield, mas eu não vejo muito, motivo para o face shield não, porque a gente sabe que ele não é assim protetor, né? Ele é mais assim uma fantasia. Ele acaba manipulando muito, né? É, fica mexendo nele. É, com certeza. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? Pode ir mandando aqui, que a gente vai vendo. Por enquanto ainda nada, de novo, aquilo que a gente está comentando. Muita gente perdeu o indicinho e acaba repetindo o que a gente já comentou, né? Uhum. Crianças são, geralmente, tem sintomas muito leves, né, doutora? Só que é uma população que é bem tranquila o quadro, geralmente. E, para você ver, não sei se é falta de diagnóstico, mas assim, no mundo inteiro, parece que a população de criança, se você considerar o mundo inteiro, é somente 29%, né? Dessas aí, é menos de, eu não sei de qual isso não, mas é uma quantidade muito pequena de gente, de criança que adoeceu. Claro que a estatística varia, porque um país feito nos Estados Unidos, ele pode te dar uma estatística confiável. Mas o país feito na Índia, ele não vai ser, não tem nem gê, sabe? Porque na Índia, a mortalidade deles, eles não puderam nem contar, porque estavam jogando corpos nos rios, queimando, fazendo primação na própria casa, porque não tinha muita condição. Ficou difícil de ser confiado nessa estatística. De qualquer maneira, no mundo inteiro, o acometimento da criança pelo Covid-19 foi pequeno. Além de ter sido pequeno, quadros graves, praticamente, não ocorreram. Existiu mortalidade? Existiu, claro que existiu. Geralmente, associado a alguma comorbidade que aquela criança pudesse apresentar. Existe aquela complicação, raríssimo da símbolo do sistema, que parece duas a quatro semanas depois que a criança tenha Covid, mas ela sendo adequadamente tratada, ela responde bem ao tratamento e a criança vai se recuperar. Então, assim, eu compreendo as mães. Elas podem pensar assim, assim no multisistema, que é raro que eu já respondi. É muito raro. É muito raro acontecer. Aí ela fala assim, mas se eu acontecer com o meu filho? Então, talvez seja esse um receio da mãe de me mandar aquele filho dela para a escola. Mas esse receio é um risco. Eu fico pensando nisso e a gente corre risco todos os dias, né? A criança pode perder um monte de coisa. Tem vacina? Tem. Tem vacina contra o meningite? Tem. Tem vacina contra isso? Também tem. Então, assim, existem doenças que a criança pode pegar e pode sofrer esse deito, pode não sei o quê. Então, se a gente for pensar por antecipação, sofrer por antecipação com aquilo que pode acontecer com o nosso filho, isso é um sofrimento muito grande, né? É melhor a gente enfrentar, né? Vão para a escola, vão para a escola, que é isso que tem que ser feito e vai dar tudo certo e pronto. Vão para a frente, sem pensar nessas coisas. A gente sabe que a criança, no primeiro ano de escola, vai ficar doentinha ali toda vez, né? Isso aí é com Covid ou sem Covid. A gente já sabe disso, né? E o fato de ter ficado em quase um ano sem aula, as famílias, às vezes, esqueceram que isso acontecia. E agora, voltando, voltou. Mas lógico, elas esqueceram muito. As mães repararam muito bem que a criança não ia para a escola, não teve nariz escorrendo, não teve dor na garganta, não teve febre, não teve nada disso. E agora, só de pisar lá, já sabe o que vai acontecer. Já sabe, e nem tudo vai ser Covid, né? Não. A maioria não vai ser. A maioria não vai ser. Com certeza. Bom, acho que nós respondemos todas as perguntas que o pessoal fez aqui, né? Então, está na hora de voltar para a escola, né? Ah, sim. Com todas as medidas de segurança. Pais tranquilos, acho que vai dar tudo certo. Acho que voltar vai ser infinitamente melhor. Bom para a criança. Vai ser bom para a criança. Vai ser bom para a criança. Para a dinâmica da sua família, né? O que a gente preocupa mais com a escola pública, né? Para as crianças da escola pública. Porque a volta, por exemplo, eu vi foto de sala de aula em São Paulo. Assim, a sala vazia. Parece que voltaram o quê? 17% da quantidade de crianças que tinham para voltar. E eles não estavam tendo uma explicação muito clara. Eles deixaram como opcional, né? É. E parece que vão tornar até obrigatório essa volta para a escola pública, sei lá. que parece que estava acontecendo. Criança recebendo só o bolso de família. A mãe fica bem acomodada em casa. E, às vezes, também tinha criança até fazendo algum tipo de trabalho. De criança que elas não poderiam estar fazendo, né? E aí estava atrapalhando essa volta à escola. Se for obrigatório, eles vão voltar com certeza. É mais uma forma de... Não sei, ali eu não acho que tinha tanto medo de alguma coisa na hora. Mas, assim, ajeitaram com aquela situação e ficou boa até ter um jeito. Estão prontos. Não tomaram mais providências para voltar, mas precisam. Beleza. Muito bem. Acho que a gente já pode ir encerrando. Já temos meia horinha quase aqui de live. Combinamos. Combinamos meia horinha para fazer live mais curtas, né? Para o pessoal também assistir e não ficar muito cansativo. É. Quer fazer alguma ponderação a mais? Não, só isso. Eu acho que os pais podem ficar tranquilos. Mandar seus meninos para a escola. Enquanto tiver a taxa de transmissão baixa. É quando a vacinação vai avançando. Quanto mais ela avança, mais a transmissão baixa. Não tem muita gente mais internada igual que estava. Não estava aquele terror que a gente teve em uma onda muito forte foi em janeiro, né? E aí deixa os meninos voltarem para a aula porque eles estão precisando de escola para crescerem e para desenvolverem. Então, nada de medo. Muito bem. Muito obrigada. Então, doutora Regina. Muito obrigada com você. Pessoal, a gente vai continuar fazendo lives aqui do Vila Kids a cada 15 dias. Em breve a gente já divulga aí o próximo tema. Quem não assistiu a gente ao vivo pode ir deixando as perguntas que depois a gente vai responder nos comentários, né? Sim, vamos responder. Tá bom? Tá certo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Até a próxima vez que Deus quiser. Tchau. Tchau.